Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui em GTA Online vamos fazer essa corrida que se chama Passatempo Baja. Fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? Fala aí Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Fala aí Nicolas Sumido, hashtag magia. Fala aí Sam. Fala galera, beleza? Então bora lá galera, duas voltas aqui, off-road e bora. Eu vou aí com o carro mais rápido te ver, cara. Vamos com o carro, sem moto. É, eu já fui com a moto. Dunibug, dunibug. Que dunibug, né? Que dunibug, meu peru. Qual, injection? É, eu vou com o dunibug. Pior, quero mais rápido. É o injection, se tivesse mais rápido, cara, cadê? Não tem. Injection. Cadê? Ah, vamos com o bifta. Eu vou com o bifta também. Ah, bifta, cara. Cadê o bifta, velho? Cadê o bifta? Ah, eu vou com o injection mesmo. Tem sete segundos ainda, mano. Não tem injection, cara. Peguei, peguei. Tem, velho. Peguei o bifta, cara. Eu peguei o bifta também. Eu peguei o injection. Apostei 2.500 no Mike, no Mike. Nossa, eu perdi 2.500. Eu vou de fuscão, mano. Nossa, velho. Ah. Meu cabelo ficou raspado, mano. Meu também. É, mano, é fone de ouvido. Ah, 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 guri. Todo mundo com o bifta. Eu tô com o bifta. É, só o outro. Só o vacilão, mano. É, cara, vacilão, mano. Vai morrer. Vem tentar me rodar com esse chimbiquinho aqui, pra vocês verem. Ih, cara. Vem, vem. Vem pra rodar. Esse cartezinho aí. Falou. Quem tem primeiro? Eu. É alguém que não tá nem respirando. Nossa. Nossa, velho. Esse carro aqui, ele roda os outros sozinho, velho. Entra ele primeiro. É, né? Que estranho. Nossa, olha isso aqui. Parece um cart. Ah, cara. Até te brinquei, tchiminho. Você apostou em mim, mano. Me ajuda a ganhar aí, velho. Me ajuda a ganhar rodando esse aqui. É. Nossa, jogo sujo. Sujo, sai fora. Casa suja e chão sujo, mano. Você apostou em mim, mano. Casa suja e chão sujo. Vamos, Nicolas. Vamos, Nicolas. Ah, cara. Vai lá, Fábio. Roda esse arrombado. Vai, Nicolas, vai. Não, não roda não, mano. Eu ganho, porque eu tenho que ganhar mesmo. Nossa. Ability. Prende aí, Mike. Prende aí, mano. Quem é esse laranjinho? Eu. Ah, então não dá pra... Ah, essa parede azul me perdoar. Segue, fica da puta, cara. Olha, cuidado. Ah, tem que tomar no culo essa parede, mano. Ah, fi. Nossa, velho. Ó o outro arrombadão que fica rodando nos outros, organizado, né? Ah, velho. No último vídeo eu dei um reis. O cara veio bater em mim aqui pra dar pra montanha. Não foi eu que eu rodei, não, velho. Bom, aham, aham. Quem? Aham, aham. Ah, oi. Oi. Nossa, cara. Ela tá rodando sozinho, cara. Sai daqui, fantasma. Ah, fi. É um monte de peso ali, ó. Um monte de peso ali, entendeu? Ah, aham. Aham. Você saiu da magia do sumo pra fazer essa merda. Vai dormir de novo, mano. Ih, a face é que tem Ferrari aqui, ó. Olha a rampa, cara. Olha a rampa, olha a rampa. Eita, buceana. Eu ouvi, eu ouvi, hein. Nossa, cara. Caraca. Porra, o meu carro parece um sabão com quatro rodas. Se fuder, mano. Parece até um Adder isso aqui. Isso aqui, não? É, mano, um Adder. Vai, tem que estar dando no vácuo aí, ó. Parece um Adder. Ui. Parece que nem uma Ferrari. Ah, vai tomar no meu cu. Ah, não, cara. Puta que pariu, velho. Cadê o Sun, velho? Cadê o Sun? O que é de boa, cara? A gente não tá falando nada. Tem uma laranjinha ali mesmo? Pega o vácuo do Mike ali, cara. Pega, mano. É, pega o nosso vácuo do Mike. Nossa, que nojo. Você tá bem feio, meus caras. Tá perto igual a... Foi mal, o senhor. Foi mal, volta aí. Ah, não, não, não. Foi nada, foi nada. Ah, que isso, Mike. Ah, olha esse carro, cara. Ah, foi um manguinho. Fala boa. Valeu, eu. Vamos tomar no cu, com a não redução. Desculpa aí, tá? Foi mal, hein? É, tá aí. Quero tirar mal. Por gentileza, desculpa aí, tá? Por gentileza, desculpa aí. Ah, senão tu sabe o que vai acontecer, né, cara? Avião preparado. Avião preparado. Nossa, é isso, cara? Que problema esse carro tem? Que ala? Tô de boa, mano. Sai daqui, cara. Sai daqui. Cara, não fizemos nenhuma volta, cara? Já? Já? Fizemos nada. Não fizemos, não? Claro que já fizemos. Fizemos nada, cara. Claro que já, velho. Nossa, velho. Olha ali então, volta 1 de 2. Que volta 1 de 2, mano? Só se você deixou pra trás. Ah, vocês terminaram a volta primeiro, ó. Eu não terminei. Ó, mano, tem maluco stalkeando a gente aí, mano. É, o Matheus Zoroiog? Mata, mata. Aff, quem que foi arrombado que falou que o Injection é mais rápido? É, quem será, né? Agora aqui terminamos a volta, ó, Mike. É, Mike, é agora. Não, vai, tá, mas bateu o recorde pessoal aqui. O recorde do pessoal? É, mano. Então, mano, sabe aqui o jogo é enfermo, então? Mike estabeleceu... Aham. Oi? Mike estabeleceu o recorde mundial. Na corrida. Nooo... Pô, esse santa de brincadeira com o Injection é face, hein, mano? Cuidado, ó, o titã lá vindo, cara. Ó, o titã vindo. Ó, o titã, mano. O titã vindo, né? Ó, o Titanic. O titã já veio e já foi, mano. O titã fal. Nooo... Sabe em famous, tá? Sabe em famous, cara, então, é. Sabe em famous, mano? Então. O jogo é bosta, igual você, né? Nooo... Nossa, velho. O jogo é bem difícil, mano. Nooo... Tá, o jogo é bem zoado, não é? Nossa. Ah, olha esse santa, velho. Eu não fiz nada aqui. Ah, vou te perseguir, mano. Ah, vou te pegar. Nada, velho. Mentiroso, ele caiu sozinho, cara. Veio me enrolar. É, mano. Ele caiu sozinho, velho. Sozinho. Cara, tu caiu sozinho, igual tartaruga, velho. Eu tava assim, meio de boca. Ó lá, ó lá, ó. E vem. E vem. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Nossa, cara, essa praia azul aqui me assusta, velho. Ai, beleza. Não toquei o céu, cara. Caraca, velho. Cai tudo errado. Tem um fuscão insano atrás de mim, velho. Um fuscão. Um fuscão, né? Vai, que estão mosquitos aí, hein? Estão mosquitos, né? Ó o Sun aqui, cara. Vou pegar o vácuo do Sun. Pega, pega. Se vier rodar, o bicho vai pegar, mano. Sementinha de treto vai ser plantada, mano. Tu acha mesmo que eu vou rodar o Sun? Pra que, velho? Pra que, velho? Vou cortar uns atalhos. Tapou. Ei, tapou. Ei, tapou. Ah, daí o cara assusta, né, rapaz? Ai, cai. Nossa, onde que é o final da sua corrida, velho? É onde acaba, é onde tem a faixa lá, mano. É, acaba quando chega ao fim. É onde tem a bateria lá, mano. Ah, velho. Fui fazer a curva, velho. Olha esse trancário ali. Vai, vai, corre. Eita, porra. Eita, porra. Tô vendo porra, né? Ah, esses pneus do caralho aqui, velho. Vai se fuder. Vai, cara. Deu uma tranqueira aqui. Vai, vai. Deu uma tranqueira. Foi mal, foi mal. Casa suja, chão suja. Pega um fuscão lá, cara. Casa suja, chão suja. Pega um fuscão, mano. Ai, Mike. Vai, Mike, Mike, Mike. Ai, o fuscão não tá subindo, velho. O fuscão não quer subir. Nossa. Mike, eu tô em primeiro. Nossa, mas olha que arrombado. Esse carrinho já sozinho, cara. Eu fui virar pra direita e você entrou bem na minha frente. Hashtag é um cusão, mano. Cusão, mano. Fascinal. É, mano. Cusão, mano. Aff, mano. O Mike... Nossa, cara. Ganhei. Eu já tô em último. Ganhei. 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 Ganhou, né, Chitão? Chitão. É, foi com... Chitão, mano. Deixa eu ganhar um pouquinho aqui. Foi com injeção. Foi com injeção. Eu sou o melhor do mundo, velho. É porque ninguém jogou essa corrida de sangue. É, pá, velho. Para, velho. Sou o melhor do mundo nessa corrida aqui de fuscão, né? Ai, ai, ai. Terminei também. Uau. Uau, uau, uau. A merda que eu... O Chitão, o Chitão. O Chitão aí. Aquela hora que eu caí lá, rodei. Foi mó um escândalo, velho. Escândalo. Foi mó escândalo. Olha lá, melhor volta, rapaz. Ó o carinha com o olhinho ali, ó. Melhor volta, melhor do mundo. Pra mim aqui, eu acho que bugou, cara. Não tô entrando na tela de resultados. É porque tu tá nas nuvens. Aê, agora que eu fui chegar em quinto. Aê, vou dar um like aqui. Ah, mano, tá bom, mano. Pelo menos fiquei em quinto, af. Nossa. Fiquei em quarto aí. É, mano. O cara ficou em sexto ali, mano. É, tá. Olha, tem mais o quê? 20 caras pra trás, mano. Ah, esse cara tá reclamando, ah. Nossa, velho. Não tô gravando. Sério? Sério? Mentira. Aham. Ih, o compag é um cuzão, mano. Sabe, é enfermo? Tô, tô piada igual aquela de... Nossa, agora você tá perfeito. Conquestração. Bom, galera. Então é isso aí, eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like favorito aí pra apoiar a série, apoiar o canal. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Toma mais. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Abraço. Fala, Nicolas. Sabe, enfermo, tchau. Que bosta. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui!